Bahia e Grêmio, pessoal, se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo é na Arena Fontenova, em Salvador, Bahia. E é neste sábado, dia 1º de julho de 2023, sábado agora, às 6h30 da tarde, 18h30 no horário de Brasília. Onde vai passar esse jogo, pessoal? Em que canal, passa esse jogo ao vivo e com exclusividade? Esse jogo passa no Pay Per View Premiere. O Premiere, então, vai transmitir Bahia e Grêmio, neste sábado, na Arena Fontenova, às 6h30 da tarde. Diz aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo, se ganha o Bahia ou se ganha o Grêmio. Abraço, bom jogo, até mais.